Michael Jordan, Magic Johnson, Oscar Schmidt e Hortência. Nomes que só de falar você já reconhece o esporte. Hoje vamos entrar no mundo do basquete. O Clique Esportivo começa agora! Olá, muito boa tarde! Bola na Sexta, esse é o principal objetivo do basquete. E eles fazem de tudo para obter alguns pontos. Haja bandejas, rebotes e jumps. Bom, se você não conhece esses fundamentos do basquete, aqui para conversar com a gente, Micaela Martins de Jacinto. Tudo bem, Micaela? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Micaela que faz parte da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, participou dos Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, Pan-Americano, várias competições e também obteve vários títulos. E hoje atua no Santo André, né? Isso. E também Heriberto Alves Roca. Tudo bem, Heriberto? Tudo bem. Bom, Heriberto que é atleta e presidente do Agas em Cadeira de Rodas e da Seleção Paralímpica desde 2001. É isso. Bom, antes de começar aqui o nosso bate-papo, vamos ver uma matéria que nós fizemos sobre basquete. Confira aí. O basquetebol é um esporte coletivo inventado em 1891 por um professor de educação física do Canadá. Hoje é um dos esportes mais populares do mundo, principalmente nos Estados Unidos. No basquete são cinco jogadores para cada equipe dentro de quadra. O objetivo? Acertar a cesta. Os jogadores podem caminhar na quadra, desde que dribam. Batam a bola contra o chão a cada passo dado. Então vamos conhecer melhor um dos times do Brasil. A nova equipe de basquete de São Bernardo. O time formado há cerca de três anos tem treinado e muito para disputar o Campeonato Paulista nas próximas semanas. Para isso, a equipe foi reforçada com jogadores experientes, como o Alapibô Fernando Vera, que estava no Chile. O lateral Rafael Castelon, que estava na NBB em Sorocaba. E o panameño Munhoz, armador que veio direto do Panamá para o Brasil. Mas não se espante com o Portunhol, porque Munhoz já está no Brasil há um tempinho. Quase um brasileiro, vai! Aí já estou no quarto ano, aqui no Brasil. O São Bernardo deu a oportunidade de vir para cá, ajudar o time. Acho que aqui a estrutura, todo o país, o esporte está muito mais avançado que no Panamá. Se me permite, eu vou brincar um pouco com você. Todo mundo, quando você veio para cá, brincou porque eu fui te entrevistar pela altura, né? Porque eu entrevistei os outros, todos muito grandes, e você não, tão alto assim. Por que escolher eu jogar basquete, mesmo não sendo dos mais altos? Todo lugar onde eu vou, sempre eles brincam, por meu tamanho, tá? Mas eu acho que no basquete não é só o tamanho. Eu acho que aí compensa a altura com outras coisas que eu tenho, velocidade, a opção do jogo e tá, mas tudo bem. Sempre já estou acostumado a essa classe de brincadeira. É, Munhoz, 1,78m de muito talento, que chega para somar no basquete brasileiro. Agora, se com o Munhoz eu me sentir grande, já na hora de entrevistar Fernando Vera... Primeiro de tudo, vamos já mostrar a diferença aqui, 1,58m contra 2m. É muita diferença, mas tudo bem, a gente enfrenta essa diferença na entrevista, Vera. Chegando aqui para disputar a Campeonato Paulista, pelo time de São Bernardo, na Metodista. O que é esperado dessa competição? Você que já tem um pouco mais de experiência, os meninos por aqui são jovens, hein? É... Eu vim com a objetividade de classificar a equipe para a Série A1 do Paulista, né? Então, juntando a experiência minha, do Castelon, do Thiago, do André, do Munhoz, com a juventude, uma mescla dessa é muito fundamental para a nossa classificação. O Rafael Castelon também aposta em bons resultados para o basquete de São Bernardo. Outro reforço experiente. Eu já tive a oportunidade de jogar em time que o ginásio lotava, Bauru, não esgotava, não cabia gente, mas agora tá com essa quadra nova aí, e estão fazendo essa quadra nova para o basquete aí. Espero que lote isso daí para a gente conseguir classificar aí. O basquete vai estar crescendo aos poucos. É, agora é lutar aí, trabalhar forte para esse começo de Campeonato Paulista aí. A aposta da equipe de São Bernardo é este misto de jogadores experientes com garotos da categoria de base. E uma outra aposta também pode ser Jorginho. Um jogador que nem está aqui, é do Sub-19. Tem 15 anos, 1,90m. E quem sabe pode ser a revelação do time da cidade para um dia chegar a uma seleção. O Jorginho, ele tem 15 anos, vai fazer 16 esse ano. É o meu segundo armador no Sub-19 e é craque de bola. Esse menino vai virar jogador, ele é muito bom de bola. Pode ser uma das revelações do metodista. Eu acredito que bem próximo ele deve estar numa seleção. Ele vai, nós vamos com certeza torcer muito e ver o Jorginho jogar em muitos lugares. Por enquanto, o time de São Bernardo não tem jogadores garantidos na seleção brasileira. Mas claro, a formação do time é para gerar talentos para o Brasil? Não digo só um desejo, é o nosso objetivo. O nosso objetivo é esse, é ter um plano macro que o menino entra aqui com 12 ou 13 anos e a gente forme o atleta lá no fim. A gente sabe que poucos vão ficar. Mas o intuito, quando entra ali, da linha para dentro, o intuito é realmente formar jogadores desse nível. Olha, uma coisa que sempre me chama atenção no basquete é esses atletas enormes com tanto controle sobre a bola. É um esporte super atrativo, assim, enche o olho da gente quando a gente vê, né? Eu comecei no interior do Rio de Janeiro, na minha cidade, e foi paixão a primeira vez. Peguei uma bola colorida e fiquei apaixonada, nunca mais larguei. E isso quantos anos você tinha, Micaela? Eu tinha 13. 13 anos? Super nova. E tinha aquela coisa, criança mais alta da turma, e aí vai ser jogadora de basquete? Isso, eu era uma das mais altas da turma. Mas se você me vê no meio das meninas agora, eu sou a baixinha. Ah, dentro de uma seleção, né? Não tem como. É verdade. E o Heriberto foi uma história um pouco diferente, né? Heriberto, me conta como que foi essa trajetória até conhecer o basquete. Eu, aos 17 anos, sofri um acidente de carro. E fui conhecer o basquete, depois de dois anos, através de uma atleta, hoje, que ele não joga. Me apresentou o basquete, eu não conhecia, e basquete e cadeira de rodas, primeiro, era tudo novidade na época. Gostava do esporte, mas nunca pratiquei, assim, ele profissionalmente, igual estou hoje. E foi a paixão, a primeira vista também, ver o pessoal com habilidade, o que me surpreendeu no basquete e cadeira já foi a habilidade na cadeira. Você não praticava o basquete antes? Conhecia, mas nunca fui um fã de esporte, na verdade. É engraçado que fui ser um fã, hoje, um atleta, depois que sofri acidente e tudo. Micaela, você é a sucessora, assim, da Janete, né? Tive a oportunidade de jogar com ela, então eu tenho que ir bem, porque a cobrança vem também. É uma cobrança muito forte nesse sentido? É, é uma cobrança porque ela jogou muito e ganhou muitos títulos, estava sempre bem, então é uma cobrança. Quem que foi a inspiração de vocês, assim? Na verdade, quando eu comecei lá na minha cidade, eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém, foi paixão, assim, comecei a jogar lá sem pretensões, aí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, aí eu conheci, aí eu vi Paula, vi Hortência, aí eu falei, nossa, como que é? O basquetinho que eu estava vendo lá em Miracema, que eu estou agora vendo as melhores jogadoras. Então, foi fluindo, foi crescendo, vendo, jogando, joguei, tive a oportunidade de jogar com a Paula, uma experiência maravilhosa, o Janete, só cortei esse aqui, eu não joguei. E você, Eliberto, tem alguma referência aí que você... Quando eu comecei assim, eu vi o Michael Jordan, entendeu, acho que é NBA, e hoje também com o pessoal aqui, acho que estão jogando lá fora, Nenê, Leandro, acho que esses pessoal, acho que é inspiração para todos, né, são atletas, são idade. E no Brasil, o basquete era o segundo esporte mais popular, conta um pouco assim, por que que ele deixou de ser o segundo esporte mais popular, por que que vocês acham que ele caiu nesse patamar? Bom, acho assim, no meu ponto de vista, acho que é, mas acho que é divulgação, entendeu, espero que volte, hoje a seleção masculina, o basquete convencional está voltando para as Olimpíadas, depois de muitos anos, então acho que a divulgação vai ser... De seis anos, não é? É, vai ser a divulgação, vai ser melhor. Hoje, infelizmente, o basquete masculino em cadeira de rodas não vai participar da Paralimpíadas, entendeu, não conseguiu a vaga, mas o feminino está lá representando. Qual que é a diferença do basquete em cadeira de rodas e do basquete convencional? Mesmo em relação às regras, tem diferença? É, em basquete em cadeira de rodas, o que muda seria a sua cadeira mesmo, entendeu, e questão da classificação funcional. Que acho que no convencional, pode-se colocar o número de pessoas, o número de ala, pivô, que for preciso. E no basquete, cadeira de rodas, tem uma classificação funcional. Tabela é a mesma altura? Mesma altura, tudo. E é dificuldade, né, Micaela? Muito difícil. Tem 1,80m? Eu tenho 1,80m. E já é difícil você ter? Já é difícil, imagina vocês. E a força que você tem que fazer para acertar a cesta? Porque convencional você pula, tem toda, né, como que é isso, Heribé? Hoje a gente até brinca, eu falo assim, que hoje não é tão força, né, o que conta mais é a técnica do arremesso, né? Sim, aham. Então, hoje, quando a gente começa, quem começa a aprender o basquete, hoje, cadeira de rodas, tem que pegar assim a técnica. A técnica é mais importante. A técnica é muito mais importante do que a força. Você pode ver pessoas assim, que nem tanto força física, mas tem a técnica boa. E em relações, assim, de competições que vocês já participaram, como que é estar na seleção, como que é participar dessas competições internacionais, nacionais? Me conta um pouquinho disso. Olha, é muito legal. É super interessante, porque da organização, né, é tanta coisa. As quadras que a gente joga, o nível dos jogos, o nível do campeonato, né, você joga um campeonato mundial, uma Olimpíada. Ganha muita experiência, né? Muita. E Heribé, como que é a seleção? Como é que o Brasil está em relação aos outros? Qual que é o mais forte, o país mais forte? Eu acho que Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, eu acho que são os times, assim, eu acho que, de seleções, eu acho que estão no auge hoje. Então, o Brasil hoje está bem igualado, acho que a Argentina, a gente sempre bate de frente com eles, mas acho que Estados Unidos está num patamar elevado, o Canadá está num patamar elevado e a Austrália também. Eles são um time muito forte, com o atleta muito forte, entendeu? Os treinamentos, acho que são muito fortes, tem muito incentivo de treinamento. Eu acho que eles têm muitos jogos, muito amistosos com o pessoal da Europa mesmo, entende? Então, eu acho que o Brasil está faltando isso, acho que esse incentivo de fazer mais amistosos, de estar indo para fora mesmo, conhecendo como que é o jogo deles, eu acho que é isso. Sim. O treinamento de vocês, como que é feito o treinamento de vocês? É cansativo? Como que é? Eu treino de segunda a sexta, de cinco a seis horas, todos os dias, tem musculação. Dependendo do campeonato, o nosso campeonato agora está sendo, os jogos são de sábado e segunda, então eu treino até sexta, jogo no sábado, descanso no domingo, jogo na segunda e fogo na terça, mas normalmente é de segunda a sexta também, de cinco a seis horas, de manhã, de tarde, com a academia também. Puxado. É puxado. Bom, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre basquete. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.